Era tarde da noite lá fora. A única fonte de luz era a brilhante lua cheia que iluminava a cidade. Na estrada, entre os carros, voava um rapaz, um lançageiro em seu ciclomotor azul. Ele estava com pressa para entregar o pedido na hora certa e no lugar certo. Ele passou com um assobio dos pneus no asfalto, mas isso não assustou o gato preto que estava sentado na calçada e observava a vida humana. Todas as pessoas estão sempre com pressa em algum lugar. O jovem parou no endereço certo, tirou o capacete de proteção da cabeça e se certificou de que havia chegado onde precisava. Esse rapaz de cabelos castanhos se chamava Xilienzan. Depois de terminar seus estudos universitários, ele conseguiu um emprego como entregador em uma loja de chá. De repente, seu telefone tocou em toda a vizinhança com uma melodia alta. Era Matt, que ameaçadoramente ordenou que seu melhor amigo entrasse imediatamente no jogo. Mas o rapaz disse que agora ele estava, de fato, no trabalho. Portanto, não poderia nem sonhar. Depois de desligar o telefone, o jovem, junto com o pedido, subiu as escadas em busca do apartamento certo. Ele passou por várias portas até parar na porta certa. Depois de bater na porta, o jovem disse que o Shao Olam que estava no pedido já havia chegado. Como não obteve resposta, o jovem decidiu verificar o que estava errado e abriu a porta, que não estava trancada. O que é muito estranho, pois já era tarde no pátio. Estava bastante escuro e silencioso lá dentro. Havia algum ruído estranho vindo dos lados e assobios? Havia uma garota no apartamento que estava parada perto dos armários no escuro do apartamento e lambia sangue com sua língua comprida. Quando Shili Anzan abriu a porta com o pé para entrar, a mesma garota com um vestido longo que a impedia de andar veio até ele. De repente, a moça sentiu um aroma incrivelmente agradável vindo do hóspede e lhe contou isso na cara dele. O jovem não esperava por isso. Ele até corou e, de certa forma, entregou à senhorita o chá que ela havia pedido. Shili Anzan ficou um pouco atônito com a beleza sobrenatural dessa garota que estava diante dele em um vestido com um decote bastante revelador. Enquanto isso, ela repetia que ele tinha um cheiro muito apetitoso. E então, seus olhos se iluminaram de vermelho e presas brancas afiadas apareceram, parecendo bastante perigosas e intimidadoras. Ela estava pronta para comê-lo aqui e agora. Depois de olhar ao redor do apartamento, Shili Anzan viu vestígios de sangue por toda a parte e gritou violentamente de medo. Ele começou a gritar algo sobre um fantasma. Jogou o chá e saiu correndo desse lugar, fazendo-o passar por torturas. Como ele foi parar em um lugar assim? E por que ele? Um minuto depois, ele correu para seu ciclomotor, todo suado e sem fôlego, e parou para descansar um pouco. E que tipo de monstro era aquele? Afinal, de onde ele veio? Enquanto isso, a garota estava assistindo a esse petisco, lambendo os lábios. Ela realmente gostava de ver sua presa fugindo dela. Por isso, havia um sorriso de satisfação em seu rosto. Então, ela se aproximou do homem e, de repente, agarrou-o pelo pescoço com uma das mãos, começando a estrangulá-lo violentamente. Shili Anzan não estava preparado para essa reviravolta e não pôde fazer nada. Ele estava simplesmente pendurado como uma boneca nas mãos desse monstro. Não havia uma única alma viva por perto para pedir ajuda. O estranho apenas o levantou pela garganta com uma mão, bloqueando todo o seu oxigênio. Parecia que um pouco mais e o cara perderia completamente a consciência e morreria na rua. Shili Anzan não queria morrer assim e tentou ligar para alguém, embora não tivesse muita esperança e não houvesse ninguém na rua tão tarde. De repente, passos lentos soaram em algum lugar atrás deles. Uma garota com botas de salto alto caminhou em direção a eles. Em seguida, sem medo, como se os visse todos os dias, chamou o monstro, absolutamente sem medo de nada. Atrás de suas costas, atrás de seus longos cabelos brancos, havia uma arma longa e afiada escondida, de modo que ela não tinha com o que se preocupar. Ela perguntou ameaçadoramente à garota monstro se ela sairia daqui sozinha ou a ajudaria de qualquer forma, semicerrando ligeiramente os olhos para o lado. Shili Anzan se perguntou quem era essa estranha com uma lâmina nas costas e como ela apareceu aqui. Afinal de contas, ela parece muito legal, com sua roupa. Enquanto isso, a garota monstruosa o apertava ainda mais com as mãos e se voltava para a loira, dizendo que primeiro comeria esse belo rapaz, que certamente seria insanamente delicioso, e depois iria até ela. Shili Anzan simplesmente implorou a heroína que o salvasse das garras dessa mulher sedenta de sangue. Ele estava pronto para lhe dar tudo no mundo, para realizar todos os seus desejos, mas apenas para não morrer nas garras de um monstro. Afinal, ele viveu tão pouco neste mundo ainda. A loira perguntou ao rapaz se ele realmente queria que ela o salvasse. Em seguida, ela tirou a lâmina de trás das costas. Imediatamente depois disso, ouviu-se um barulho alto de metal. Ela se virou na direção deles enquanto o cara pedia para ela esperar um pouco. Ele ainda estava nas mãos daquela garota. Ela poderia tê-lo matado ou machucado. Por que ela se arriscaria tanto? Vá em frente. Ela não se importa com a vida dele. O monstro colocou o refém em suas costas ainda mais perto e disse à loira que, se ela tentasse fazer alguma coisa, ela mataria imediatamente esse cara delicioso. Então, a salvadora respondeu calmamente que, nesse caso, ela simplesmente cortaria os dois. Xilianzan não entendia como essa garota podia dizer coisas tão terríveis com um semblante calmo. Seus olhos até saltaram da cabeça. Enquanto isso, a loira estava pronta para atacar novamente e o fez, cortando o braço do monstro. E Xilianzan finalmente conseguiu sair para a liberdade. A de olhos vermelhos o chamou de criaturas humanas vis, segurando parte de seu braço. Ou melhor, por uma parte de um braço decepado, do qual escorria apenas uma cachoeira de sangue. Ela estava determinada a se vingar. Ninguém sairá vivo. Ela disse isso com tanta facilidade que, no momento seguinte, houve um trovão e o raio caiu às cegas. Pedras pesadas voavam por toda a parte, e o pobre coitado estava apenas tentando sobreviver de alguma forma nessa armadilha. Ele só veio para trabalhar e agora está lutando por sua vida chata. A loira, por sua vez, não perdeu o controle. Ela se manteve firme em seus próprios pés. Então, quando o barulho diminuiu um pouco, ela percebeu que o vampiro havia escapado. E essa não era a melhor notícia. Então, a garota se voltou para o pobre Xilianzan e perguntou qual era seu nome. O moreno maldisse seu nome àquela beldade. Porque naquele momento ele estava pensando em algo completamente diferente. Ela era tão bonita e corajosa, além de dominadora. Ela salvou sua vida. Depois, ele a agradeceu por tê-lo salvado com tanta generosidade. E ele nem sequer sabe o nome dela. De repente, a loira se aproximou dele o máximo possível e gentilmente retirou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ela disse que ele não deveria saber o nome dela ainda, porque ele esqueceria tudo o que aconteceu naquela noite. E no momento seguinte, Xilianzan fechou os olhos, mergulhando no mundo dos sonhos. No dia seguinte, as notícias de todos os lugares anunciavam que, na noite passada, houve um assassinato brutal. Dizia-se que a vítima havia perdido todas as suas entranhas e sangrado até a morte. Agora a polícia está se esforçando para encontrar pistas sobre o assassino. Olhando para a TV, Xilianzan pensou que tudo aquilo era um pesadelo. O que acontece com os monstros que comem pessoas? O moreno ainda se lembrava da garota que o salvou, mas ele nunca descobriu quem ela era. E ontem não foi um sonho. Tudo isso realmente aconteceu com ele. O amigo de um rapaz de cabelos claros entrou de repente na loja e o cumprimentou em voz alta, gritando para toda a rua. Xilianzan estava muito assustado. E quando um amigo lhe perguntou o que havia de errado com ele, ele simplesmente respondeu que estava tudo bem. O rapaz que entrou, Matt Liu, é o melhor amigo de Xilianzan e trabalha como garçom no mesmo estabelecimento que seu melhor amigo. Matt virou sua cabeça rosa em diferentes direções e percebeu que não havia uma única pessoa na loja. Xilianzan disse que, se tudo continuar assim, a loja acabará indo à falência. Ele não se atreveu a contar ao amigo o que aconteceu na noite passada. De qualquer forma, ninguém acreditaria nisso. No entanto, o homem de cabelo rosa mudou rapidamente de assunto e disse que lamentava que seu amigo não tivesse visto a partida de ontem, pois ele jogou como um campeão. De repente, ele parou de falar porque uma garota entrou na loja. Uma linda garota de cabelos roxos. Matt imediatamente se preparou, cumprimentou-a e perguntou como poderia ajudar. De repente, a garota mordeu o dedo indicador e perguntou se eles tinham sangue humano. Assim que Xilianzan ouviu isso, ele rapidamente agarrou o braço de seu amigo e o arrastou para fora da loja, para longe daquele monstro. A garota estava loucamente feliz por finalmente ter encontrado Xilianzan e por ter um bom jantar com eles. Matt Liu e Xilianzan estavam correndo mais rápido que podiam. O homem de cabelo rosa estava tentando descobrir com um amigo, que o arrastava como se fosse um reboque, o que havia acontecido para que eles tivessem que decolar rapidamente. Que tipo de monstro é esse? No entanto, a morena simplesmente disse a ele para fechar a boca e correr, e que eles discutiriam todas as outras questões mais tarde, de alguma forma. De repente, a garota que estava atrás deles apareceu abruptamente na frente, e os rapazes mal tiveram tempo de diminuir a velocidade. Ela lhes deu um sorriso predatório e perguntou se eles realmente achavam que poderiam escapar dela. Em seguida, ela pulou sobre Xilianzan e o derrubou no chão, sentando-se em cima dele. A garota lambeu os lábios, pois o sangue dele tinha um cheiro delicioso. Então ela puxou suas presas e estava pronta para morder. Mas o moreno a afastou com a mão. Sim, tanto que ela voou alguns metros para trás. Mas isso não deteve o monstro. Ela apenas disse que estava ótimo. Mas isso não muda o fato de que ela vai comê-lo. Enquanto isso, Matt pegou uma cadeira de madeira e golpeou o monstro com toda a força que tinha, mas não teve tempo de acertar porque ela percebeu e jogou o cara para longe. O cara aterrissou com bastante força e dor no chão duro, e o monstro foi em sua direção. Ela o agarrou pelo pescoço, e Matt não teve escolha a não ser dizer ao amigo para fugir daqui. Eu não queria que Xilian Zan também se machucasse. Coberto de hematomas, Xilian Zan se levantou do chão, cerrou os punhos com toda a determinação e foi salvar seu amigo. Ninguém se atreve a tocá-lo, ofendê-lo e matá-lo, muito menos. Ele estava muito, muito bravo. A garota se virou para ele e disse com um sorriso que ele não seria capaz de salvar ninguém sem força. Mas esse cara corajoso estava muito determinado. Ele correu para a garota com toda a sua força, o que até a surpreendeu um pouco. Então ele a atingiu, mas ela conseguiu se defender. Ela percebeu que o cara tinha poder, e isso significa apenas uma coisa, ele é um dos despertos. Enquanto isso, Xilin de Xung a informou que a via mais e a golpeou novamente. O monstro caiu sobre suas costas, esmagando tudo que era possível e impossível sob ela, um golpe tão forte. Ela até tossiu seu próprio sangue demoníaco. Mas então o cara se machucou, e tudo porque ele tinha um ferimento muito doloroso no braço. A garota sorriu maliciosamente e disse que mesmo um poder tão forte como o dele não o salvaria do veneno dela. Ele não deveria resistir e apenas se tornar a sobremesa dela, segurando sua mão. A morena disse que não poderia sair daqui, pois a heroína chegaria muito em breve. De algum lugar ao lado, houve uma explosão forte e alta, e uma loira entrou no buraco pela parede. Será que o monstro conseguirá escapar dela agora? Ximian Zhang ficou muito feliz por sua fiel salvadora ter finalmente vindo buscá-lo. Mas a própria garota franziu a testa assim que soube que ele não a reconhecia. Como ele pode se lembrar dela? Isso definitivamente não deveria acontecer. Ela também apagou a memória dele. Enquanto isso, o monstro se levantou do chão, se remexendo por todos os lados. A loira pegou sua lâmina e a atacou com um golpe, para que esse pervertido finalmente morresse. A garota golpeou o chão com a lâmina, como se estivesse dividindo em duas metades. Havia uma enorme rachadura no chão, mas isso não ajudou na luta contra o monstro. A Lotus ficou cada vez maior. As duas garotas continuaram a lutar violentamente uma contra a outra, a loira com uma arma e a vampira com suas garras vermelhas afiadas. No entanto, logo a mão da vampira foi cortada e ela xingou o ser humano vingativo enquanto sangrava no chão. Enquanto isso, bolas douradas voavam ao redor do pulso da loira, fazendo um som de toque. Ela colocou a mão na frente, começou a controlar o bracelete e disse ao monstro para se mostrar em toda a sua glória. Olhando para esse ouro acima dela, os olhos do monstro se iluminaram e ela fechou os olhos com força. E então, no lugar de uma garota atraente, apareceu uma criatura assustadora e incompreensível com pele azul e uma língua comprida. Xili Anzã olhou para ela com os olhos arregalados e não conseguia acreditar que aquela era a verdadeira aparência de um monstro. A criatura abriu seus grandes olhos vermelhos e rosnou com raiva. De repente, Xili Anzã perguntou se já haviam lhe dito que ela era simplesmente nojenta. Então o cara pegou seu amigo semivivo e o arrastou para longe desse lugar quando o monstro seguiu até os zeros. Mas eu não podia fazer nada porque a heroína impedia qualquer tentativa de ferir as pessoas. Ela perfurou o monstro com sua lâmina, e foi como se uma alma negra saísse dele. Vapor As bolas douradas voltaram para o lugar de seus donos. Em seguida, ela usou a chama maligna da Lotus Vermelha para acabar com o monstro e queimá-lo. Com o que restava de suas forças, a vampira disse que a morte não era o fim. A destruição e o terror voltarão a dominar a Terra. Pouco depois, uma pequena bola vermelha estava caída no chão no local do incidente. A loira a pegou e começou a examiná-la. Ela se perguntou se havia algo errado com os seis canais. Um fantasma desagradável no canal do Hungry Ghost. Quando a garota se aproximou dos rapazes, Xili Anzã não parou de agradecê-la por tê-lo salvado. Mais uma vez, ele até se curvou como um sinal de profundo respeito por essa heroína. A garota percebeu que ele estava ferido e pegou sua mão. Havia uma mancha verde ali, e ela percebeu que algo desagradável havia acontecido. Aquele monstro o havia envenenado com seu veneno. Portanto, segurando a morena, ela o levou em direção ao seu mundo. Ao passar por um prédio alto, uma loira no telhado viu um jovem de cabelo rosa olhando para eles com seus olhos azuis. De algum lugar ao longe, as vozes de várias pessoas aumentaram. Alguém disse que viu Landis no caminho de volta. Parece que foi um perseguidor pervertido do Monte Chu. Você precisa ficar o mais longe possível dele. Ou você pode simplesmente cortá-lo na próxima vez que ele aparecer. Enquanto isso, Xili Anzã finalmente abriu os olhos e saltou abruptamente da baía desconhecida. Olhando ao redor, ele não conseguia descobrir onde estava. Ele foi sequestrado? Quando chegou à Porta Vermelha com padrões esculpidos, o jovem olhou por trás dela e viu uma enorme escadaria e um monumento. Parece um tipo de palácio antigo. Onde ele foi parar? Então, o olhar de Xili Anzã recaiu sobre duas pessoas, um velho desconhecido e uma loira que estava ao lado dele. Foi ela quem realmente o sequestrou? Olhando para o jovem, o velho duvidou e disse que o rapaz já deveria ter se recuperado totalmente. Em seguida, perguntou à garota se ela havia entrado em contato com o cérebro dele quando apagou sua memória. A loira hesitou e respondeu que não podia apagar a memória dele. Ao ouvir isso, Xilind Zã ficou chocado. Ela estava tentando apagar a memória dele? Então, abruptamente, ele deu um solavanco na outra direção e começou a gritar por socorro. Mas ele não conseguiu escapar para longe, porque o velho direcionou um vórtice de luz muito estranho para ele e o cara foi carregado de volta. Ele não pode escapar daqui. Então o velho olhou em seus olhos e disse que ele esqueceria tudo o que acabará de ver e não conseguiria mais se lembrar de nada. Xilind Zã protestou, eles não podem simplesmente apagar sua memória. E, com raiva e indignação, o jovem começou a esgotar suas forças e a brilhar. Sim, tão brilhante que o velho teve que fechar os olhos com a mão. Parece que a força desse cara já despertou. Mas ele ainda não será capaz de resistir ao poder do amuleto protetor. Zain não entendia como ele podia possuir tal poder. De onde ele veio? O velho colocou as mãos atrás das costas e explicou ao rapaz que ele não era mais uma pessoa comum. E eles não conseguiram apagar sua memória. Depois que ele revelou os segredos do portal do escudo, só lhe restam duas opções. Ou ele se junta às fileiras deles, ou a loira acabará com ele. Olhando para a garota, não foi difícil adivinhar que não seria difícil para ela fazer isso. E então Xilind Zã percebeu que, de fato, o mundo não é tão simples quanto ele imaginava. O perigo o espreita por toda parte. Parece que agora há algum poder místico em seu corpo, o que o torna muito mais forte. Agora ele não é uma pessoa comum. Jurando, o jovem disse ao velho que, se fosse o caso, ele estava no negócio. E ele respondeu que era melhor assim. O rapaz é bastante talentoso e, portanto, com certeza não se arrependerá da decisão que tomou hoje. Muitos anos se passaram desde o último recém-chegado e, portanto, a partir de hoje ele se torna parte de uma pequena organização. Um pouco mais tarde, quando Xilind Zã e a loira estavam andando sozinhos, o rapaz de repente percebeu que ela ainda não havia dito seu nome. A garota respondeu que seu nome era Viola e o moreno achou o nome dela bonito. Em seguida, ele lhe perguntou que tipo de monstro ele havia encontrado no outro dia. Desde os tempos antigos, humanos e demônios coexistem. Eles lutavam entre si por sua sobrevivência, território e recursos. As pessoas eram fracas e, portanto, foram suprimidas pelos demônios por muito tempo. Mas havia alguns grupos de pessoas que tinham um poder tremendo e eram chamados de despertos. Era uma vez um herói entre os despertos e ele era o homem mais forte da época. Milhares de anos atrás, o herói reuniu todos os despertos e lutou na batalha final contra os demônios. E, no final, esse mesmo herói se sacrificou para finalmente selar todos os demônios. E esse herói foi o fundador do Portão do Escudo. Após sua morte, a organização continuou a crescer e se tornou a maior entre os despertos. Depois de milhares de anos, o selo enfraqueceu e, como resultado, alguns demônios escaparam e voltaram para este mundo. Esses demônios podem se esconder em diferentes cidades. Eles se disfarçam de pessoas e esperam por suas presas. Portanto, o perigo está em toda parte. É hora de os demônios saírem das sombras. Quando se aproximaram do campo de treinamento, Biola explicou ao recém-chegado que o homem que estava sentado sob uma árvore não muito longe deles era Eric. Embora ele não pareça particularmente disciplinado, seu conhecimento de amuletos e movimentos é profundo. E ele será seu mentor. Eric estava deitado na grama sob uma árvore enquanto seus companheiros perguntavam como ele estava. Ele preguiçosamente disse que eles estavam indo muito bem. Lágrimas brotaram nos olhos de Jin Zan. Será que essa pessoa vai ser sua mentora? Por isso, ele decidiu pedir outro mentor à garota, mas ela o recusou. Em seguida, ela levou o rapaz diretamente ao Eric e lhe disse que havia trazido um iniciante. E o mestre esperava muito dele. Então Eric deveria lhe ensinar tudo. O cara se levantou do chão, escovando-se com uma das mãos e segurando um livro com a outra. Ele suspirou pesadamente e murmurou algo sobre o fato de que já estava cansado de tudo isso. Xilian Zan não entendia que tipo de aparência de cowboy esse Eric tinha. Ele voltou do garimpo de ouro? Biola se virou para ele e ordenou que se comportasse. Caso contrário, ele nunca mais voltaria. Um pouco nervoso, o jovem cumprimentou Eric e perguntou se ela estava brincando. Eric disse que ela estava falando sério sobre ele, pois ela mesmo trouxe até aqui. Os portões do escudo apreciam tanto o temperamento real de uma pessoa quanto sua capacidade. E se um indivíduo estiver inclinado a usar determinadas armas, basicamente ele treinará com o livro secreto correspondente, bem como com feitiços mentais adicionais. Portanto, agora eles precisam escolher uma nova arma para ele. Depois de um tempo, Eric deu uma verdadeira lição em Xilian Zan. Ele disse ao casal que ele deveria começar com treinamento físico. Ele mesmo será capaz de entender quando já tiver treinado o suficiente. Depois disso, poderá tentar se tornar iluminado. Entretanto, primeiro você ainda precisa escolher uma arma. Mais tarde, Xilian Zan se viu em um verdadeiro tesouro, por onde ele passa com entusiasmo, de lâmina em lâmina. Tudo aqui era tão incrível que seus olhos ardiam. Eric, que estava observando tudo isso, disse a ele para se acalmar e tentar sentir a arma com o coração. Com certeza ele a sentirá, pois elas são adequadas uma para a outra. Xilian não entendia como isso poderia ser sentido. Esse Eric fala em enigmas para ele. Eric suspirou. Por que ele sofria tantos tormentos? Pegando a enorme espada negra, Xilian Zan sentiu a espada do herói. Ele a fará brilhar de hoje em diante. Mas Eric apenas colocou a mão em seu rosto e disse para ele tentar outra coisa. Em seguida, a morena pegou um enorme martelo e disse que ele havia sido forjado a partir de um núcleo estelar com um peso significativo e que agora eles tinham que ficar juntos. Eric disse novamente para levar o seguinte. Isso aconteceu por um tempo, até que eles saíram. Xilian Zan não escolheu nenhuma arma para si mesmo. E Eric bateu em seu ombro com um pouco de malícia e disse que abriu uma exceção para ele. Sim, experimente todos os tipos de armas. Parece que ele não é um deles. Afinal, mas como ele já se juntou a eles, eles podem começar o treinamento básico. Precisamos ver aonde isso tudo vai dar. Portanto, Eric entregou ao rapaz dois livros secretos, um conjunto arcaico e uma aura protetora. Existem apenas três níveis na aura protetora e quando um indivíduo atinge o nível mais alto, ele forma um escudo ao redor do corpo e então termina o treinamento físico. O conjunto arcaico contém a arte do fogo e ataques fortes. O cara é novo aqui, então esse é um bom lugar para começar. Além disso, ele poderá procurar seu mentor novamente quando aprender todas as técnicas. Nesse meio tempo, ele está indo embora. Eric se despediu e saiu, cantarolando uma música, enquanto Xilian Zan permanecia de pé e tentava digerir todas as informações. Percebeu com irritação que Eric era um even após a formatura. Coitado dele. Naquela mesma noite, Sai Lindishong deitou-se na cama e leu em voz alta o que estava escrito no livro que lhe foi dado. Dizia que, quando ele estava concentrado, nenhuma arma poderia feri-lo, fosse uma inundação ou uma fome. Depois de ler todas as regras que estavam no livro, Sai percebeu que havia memorizado todas elas. Como isso é possível? Ele teve uma sensação estranha, como se a informação estivesse entrando diretamente em seu corpo. Seus golpes serão como trovões e ar, desde que seu corpo seja tão leve quanto uma pena. E ele será capaz de andar na superfície da água. Mais tarde, o jovem foi para a arena de artes marciais, onde treinou sozinho. Lá, ele praticou um golpe de tempestade e o Arceus bateu no sino. Na manhã seguinte, bem cedo, o jovem ainda estava na arena quando Eric e Viola o encontraram lá. A garota ficou surpresa com o fato de que apenas um dia havia se passado. E esse cara já tinha alcançado tais resultados. Todos os seus movimentos foram executados com perfeição. Então, orgulhoso de si mesmo, Xilianzan sorriu, dizendo que ele era muito talentoso. Mas então Viola perguntou se ele queria lutar com ela, já que era tão talentoso. Na arena, Xilianzan e Viola estavam um em frente ao outro. Os únicos espectadores eram o velho e Eric, que estavam esperando o início da luta. A loira cenava fervorosamente para o rapaz com o dedo, enquanto ele estava o mais concentrado possível e determinado a vencer. A garota agitou o punho, mas a morena conseguiu se esquivar e já queria atacá-la, pois ela o derrubou com os calcanhares. O jovem não esperava por isso e voou para o chão, ofegando em oicaia. No final, ele desistiu rapidamente, implorando a Viola que parasse de intimidá-lo. O velho estava apenas rindo. Olhando para esse desempenho, Eric não conseguia encarar essa vergonha. Segurando sua bochecha inchada, Xilianzan perguntou à garota, ela não é o próprio demônio? A loira perguntou maliciosamente ao senhor talentoso por que ele estava sentado no chão. Eric apenas disse ao seu aluno para continuar treinando, pois ele ainda tem muitas dificuldades pela frente que o derrubarão. Diante disso, a morena olhou com horror para os olhos dele. Enquanto isso, o velho chamou a loira atrás dele para conversar em particular. O selo não era mais tão forte quanto antes, e além desse fantasma viu, mais e mais monstros estavam escapando. Portanto, a garota precisa voltar, mas desta vez eles querem criar uma base de longo prazo. A garota quis se opor, dizendo que poderia cuidar disso sozinha e proteger o selo. Mas o mestre era contra isso. Ele disse que o profeta previu que um novo perigo apareceria em breve, e é por isso que um homem não pode desperdiçar sua força aqui. Então Viola respondeu que entendia tudo e que voltaria imediatamente para Congai. Tarde da noite em Xangai, um estranho creptar foi ouvido no telhado de um prédio alto. Um demônio com olhos vermelhos pousou lá, observando uma menina na janela. Ela correu para o bolo sobre a mesa, mas sua mãe a interceptou e disse que ele não deveria ser tocado até que ela fizesse um pedido e apagasse as velas. Aparentemente, a bebê fez aniversário e mal podia esperar para comer seu bolo de aniversário. Assim que fez tudo o que lhe foi pedido, ela soprou as velas com o número 2, mas de repente a luz da casa se apagou, o que alertou a jovem mãe. Ela disse à criança que ela não tinha nada a temer e que deveria ir verificar o que estava errado. Enquanto isso, a garota foi até o painel de instrumentos e percebeu que eles haviam derrubado os plugues. No entanto, o fato era bastante estranho. Ela ligou tudo de novo e as luzes se acenderam novamente. Ela voltou para sua filha e a colocou na cama. Ela realmente esperava que sua filha crescesse rapidamente e lhe deu um beijo na bochecha. Em seguida, ela saiu do quarto, dando boa noite. Quando o quarto estava escuro e a criança dormia docemente, um demônio se aproximou dela pela janela. As janelas rangeram violentamente e logo apenas uma pena preta das asas permaneceu no berço em vez da criança. Um mês se passou desde então. Xilin Zhang ficou no telhado do prédio, lembrando-se das palavras de seu mestre, que disse que ele era um dos guerreiros despertos mais talentosos que já tinha visto. Mas depois de Viola, afinal, ele conseguiu alcançar pelo menos alguma coisa. Portanto, ele precisa voltar a cangar e encontrar Viola lá. Ela lhe dirá o que fazer. O sujeito emergiu da memória e abriu os olhos abruptamente. Em seguida, começou a pular de telhado em telhado até que viu um obstáculo na forma de um penhasco. Mas isso não o impediu e, mesmo depois de uma enorme distância entre os prédios, ele conseguiu pular para o telhado de outra casa. Sua queda, é claro, foi um pouco dolorosa. Ele aterrissou em seu quinto ponto e, de repente, ficou chateado ao perceber que seu mestre havia mentido quando lhe disse que ele havia conquistado algo. Um pouco mais tarde, o jovem estava andando em algum lugar nas ruas de canga. O velho lhe disse para encontrar uma Viola para ele. Onde ela poderia estar? Então, depois de um tempo, a morena chegou à loja onde ele costumava trabalhar, mas ela estava destruída. Então como poderia ser restaurada tão rapidamente? Tudo estava limpo e arrumado lá dentro, e apenas o gato estava sentado na mesa. O rapaz foi até o balcão e pediu uma xícara de chá com leite. Matt se virou rapidamente ao ouvir a voz de seu amigo desaparecido e ficou chocado com sua aparência. Ele bateu na porta tão alto. Será que ele não quer mesmo assustá-lo até a morte? Então, o homem de cabelo rosa cruzou os braços sobre o peito e, com uma expressão de negócios e indignação, perguntou onde ele estava há um mês inteiro. Ele não conseguiu nem mesmo falar com ele. Como desculpa, Sailin de Xung disse que tinha ido à sua cidade natal, onde a conexão era muito ruim. Em seguida, ele perguntou se havia algo novo no cardápio, mas Matt pediu que ele parasse de falar e disse que eles tinham uma nova chefe, e que ela era muito bonita, então um amigo levaria até ela imediatamente. No caminho para o escritório, um amigo disse a Shili Anzan que ela não era apenas uma beldade, mas também muito rica. Ela comprou o prédio inteiro e até aumentou seu salário em 5 mil por mês. Nesse momento, a morena adivinhou que, aparentemente, seu amigo havia se esquecido daquele dia e do monstro que os atacou. Matt bateu na porta e disse que Shili Anzan havia chegado, e também aconselhou seu amigo a se comportar bem. Vestido assim, ele também receberá um aumento de salário. Ao entrar no escritório, o jovem viu Viola em um terno de negócio, o que não era nada parecido com ela. Foi um encontro muito inesperado e Shili Anzan ficou até assustado enquanto Matt babava na moça à margem da sala. A morena perguntou por que ela estava aqui e a amiga ficou surpresa. Será que eles se conhecem? A loira disse a Matt que ele precisava cuidar do bar e que depois ela cuidaria de tudo sozinha. Ela precisa falar com Shili Anzan. Depois de um tempo, as duas pessoas já estavam conversando sobre seus negócios com Maite e Mané. O moreno coçou a cabeça ao perceber que a garota tinha certeza de que havia muitos outros demônios na cidade deles, e por isso, comprou o prédio inteiro para usá-lo como base. Eles estão indo caçar monstros? Viola sentiu e disse que esse lugar será a base temporária do Shieldgate e que Eric se juntará a eles muito em breve. Por um segundo, Ling Xung se imaginou em uma fantasia de super-homem e como ele estava salvando o mundo, e prometeu à garota que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir seu dever de super-herói. Mas a loira bateu na cabeça dele com um tubo de papel e disse para ele não trabalhar demais. E, de qualquer forma, já estava na hora de ele ir trabalhar. Quando o moreno saiu do escritório, Matt estava esperando por ele do lado de fora. Ele colocou o braço em volta do ombro de um amigo e perguntou se ele conhecia seu novo chefe. Como eles se conheceram e que tipo de relacionamento eles têm com ela, Xia Ling Zan deve lhe contar tudo. Caso contrário, ele se sentirá ofendido. Zai Jin Zan decidiu mentir e disse que uma vez entregou chá com leite para essa garota. Mas Matt não caiu nessa ficção. Ele não é tão ingênuo assim. Depois de um tempo, a loja estava funcionando normalmente. Um casal se aproximou e o jovem pediu um suco de manga para ele e um milkshake de cocô para a moça. Matt aceitou o pedido e pediu que eles esperassem. Os jovens se sentaram em uma das mesas e a moça perguntou como andavam os negócios do rapaz e se ele havia resolvido algum caso por lá. O moreno respondeu que não, pois outra criança desapareceu ontem. E esse é o sexto no último mês. A garota ofegou e perguntou se ele havia encontrado alguma pista. Ele respondeu que havia gotas de sangue congeladas em todas as cenas do crime, mas que nem sequer podiam ser examinadas. Biola ouviu a conversa. Ela franziu a testa quando ouviu sobre as gotas de sangue congeladas. Os jovens continuaram a falar sobre esse assunto terrível. O homem disse que essas manchas de sangue não podem ser removidas e que é quase impossível coletar uma amostra. Eles suspeitam que se trata de algum tipo de tinta química, mas há grandes problemas com sua análise. A garota respondeu que os traficantes de escravos são pessoas desesperadas. Ele precisa ter muito cuidado enquanto estiver conduzindo essa investigação. O homem acariciou carinhosamente sua cabeça e disse para ela não se preocupar com nada. Xili Anzão olhou para ele e ficou comovida com aquela cena. Enquanto isso, Viola perguntou aos rapazes sobre o que o casal estava falando e Matt respondeu que várias crianças estavam desaparecidas na cidade. Há rumores de que traficantes de escravos estão negociando na cidade. Eles roubam crianças diretamente de suas casas à noite e muitas crianças desaparecem sem deixar rastros. E é por isso que muitos pais mantêm seus filhos sob supervisão. Sui ficou furiosa e perguntou se isso poderia ser obra de demônios. De repente, Matt perguntou por que ele se tornou tão supersticioso depois de voltar de sua cidade. Isso só acontece em contos de fadas. A loira franziu a testa e perguntou do que ele estava falando. A morena tentou se acalmar e acabou de receber um novo pedido. Portanto, o cara rapidamente informou que eles tinham um novo pedido. Mas Viola discordou e disse imediatamente que Matt cuidaria desse pedido agora. E que Xili Anzão deveria ir ao escritório dela imediatamente. Matt ficou chateado porque seu belo amigo estava sendo tratado de forma tão injusta. Alguns minutos depois, o rapaz fechou a porta do escritório da moça e perguntou se ela achava que os demônios estavam raptando crianças. A moça, sem se virar para ele, respondeu que tudo era possível. Sentada ao computador, ela tentou encontrar algo. E digitei uma pesquisa sobre crianças desaparecidas. Xili Anzão ficou surpreso com o fato de ela poder usar um computador. Viola respondeu que eles não apenas treinavam enquanto se escondiam nas profundezas da floresta. Parece que o cara só pensa em quadrinhos. Enquanto isso, anúncios apareciam no monitor. Uma menina de dois anos de idade do complexo do lago da cidade de Kangai desapareceu. Um menino desapareceu da propriedade tanhe da cidade de Kangai sem deixar pistas. Outra criança desapareceu na cidade de Kangai. A polícia de Kangai criou uma unidade especial para investigar casos de tráfico humano. Há vestígios de sangue por toda a parte nas fotos, que foi o que Viola notou. Talvez seja mesmo um demônio. Eles precisam ir ao complexo do lago e verificar tudo lá. Um pouco mais tarde, no complexo do lago, Viola e Lingtian vieram visitar uma das mães. Elas se apresentaram como pessoas que estão trabalhando na investigação de crianças desaparecidas. E, portanto, gostariam de saber o que aconteceu. A mãe, aflita, automaticamente lhe serviu chá e disse que tudo havia acontecido no aniversário de Jane, sua filha. Ela voltou para o quarto depois de comer o bolo e colocá-la na cama. Jane geralmente acordava cedo, mas no dia seguinte, quando uma mulher entrou no quarto de sua filha, ela acordou. A mulher não suportou e começou a chorar de tristeza. Xili Anzã lançou um olhar rápido para a loira e garantiu à senhorita que eles definitivamente encontrariam sua filha e fariam o melhor que pudesse. Viola lhe perguntou se ela havia notado algo suspeito. Ela respondeu que havia uma mancha de sangue em China e uma pena preta, mas o mais provável é que tenha sido apenas um pássaro que voou para o quarto. Viola pediu para dar uma olhada nesse ponto estranho e na pena e, alguns minutos depois, os três estavam no quarto das crianças enquanto os detetives olhavam ao redor. A mulher admitiu com voz fraca que não estava com vontade de limpar tudo depois do que havia acontecido. E a polícia também pediu que ela não tocasse em nada na cena do crime. É por isso que a caneta ainda está no lugar. Viola pegou a caneta em suas mãos, examinando-a cuidadosamente, mas depois levou a mulher para fora da sala e informou que haviam encontrado várias pistas, deitando a mulher no sofá, que imediatamente adormeceu. Viola informou ao rapaz que ninguém deveria saber que eles estavam aqui. E, aparentemente, essa moça nunca descansou desde que sua filha desapareceu. Portanto, ela precisa ter uma boa noite de sono. Ela então disse que as pessoas comuns não conseguem ver nada de anormal nessa mancha de sangue, mas os cultivadores podem ver as partículas concentrando a energia vital em seus olhos. Essas partículas são a marca registrada dos demônios de alto nível. A pena também é incomum. Foi deixada por um demônio. Xilian Zhang também decidiu inserir seus cinco copeques. A maioria dos sequestros ocorreu à noite, e isso sugere que o demônio gosta de cometer crimes à noite. Viola se concentrou e disse que sentia um demônio nessa cidade. O cara ficou surpreso com a coisa brilhante na cabeça dela. Ela está usando isso como um radar? A garota encontrou o habitat do demônio e abriu os olhos abruptamente. Um homem de meia idade bêbado, jacareca, em um terno de escritório e com uma garrafa de champanhe. Mal mexia as pernas em um beco deserto em uma noite escura e fria. As lanternas desse lugar estavam quebradas há muito tempo e ninguém se preocupou em consertá-las. A rua parecia a saída de um filme de terror, com água pingando de todos os lados. Havia vários ruídos. De um lado, acabaram sendo as meninas em geral que estavam procurando algo na lata de lixo. O homem observou a bela figura dela, mas percebeu com irritação que ela estava catando lixo. Caso contrário, é claro, ele a teria conhecido, literalmente diante de nossos olhos. Essa linda garota se transformou em um pássaro demoníaco e o homem percebeu, com seu cérebro bêbado, que estava diante de um fantasma. Ele ficou muito assustado e caiu no chão, quebrando a garrafa no asfalto. Naquele momento, Viola e Shili Anzan estavam correndo pelo telhado. A loira está na frente e o jovem estava tentando alcançá-la. Ele pediu que ela lhe fizesse um favor e esperasse por ele, porque ele não conseguia acompanhar o ritmo dela. Quando eles se igualaram, Viola disse que a aura do demônio que eles estavam caçando parecia muito forte, então ele tinha que ter cuidado. Caso contrário, ela não seria capaz de protegê-lo. Um pedido de socorro foi ouvido de algum lugar e a morena percebeu que o grito vinha da rua ao lado. A loira imediatamente elaborou um plano. Ela iria na frente e ele guardaria a saída. Enquanto isso, o homem pedia ao monstro que não se aproximasse dele, mas o demônio não parava de se aproximar. Ela não podia deixá-lo sair vivo quando ele visse seu rosto. Ela não precisava de nenhuma testemunha. Então, de repente, ela percebeu que alguém se aproximou dela e Viola pulou direto para o demônio de algum lugar acima. O pássaro. A garota percebeu que, depois de tantos anos, os despertos, ao que parece, ainda não haviam morrido. Shili Anzan olhou fixamente para seus olhos e não conseguiu entender que tipo de ave fêmea era aquela. Ela perguntou ao cultivador, que só recentemente se tornou iluminado, ele está realmente procurando sua morte aqui? Viola disse a ela para parar de falar e as duas garotas se atacaram. Enquanto isso, o rapaz correu até o homem e disse que era hora de eles saírem desse lugar o mais rápido possível se não quisessem se transformar em carne moída ou no jantar de alguém. Viola usou um feitiço de proteção contra fogo em seu oponente. Desmembramento diabólico. O pássaro reconheceu o feitiço e percebeu que a loira era a do portão do escudo. E que pena que Vincent não tem um receptor. O demônio também usou seus feitiços. E as duas garotas lutaram como boas e mais. O demônio notou que seu oponente tinha acabado de se tornar iluminada. E sua parceira tinha acabado de entrar no nível inicial de cultivo. Depois de tantos anos de vida despreocupada, eles esqueceram o verdadeiro medo dos demônios. E isso precisa ser corrigido imediatamente. Xili Anzan ficou furioso e disse que você não pode desistir. Não agora. O coração do homem estava batendo como louco. Todo o seu corpo estava coberto de fogo e o demônio não conseguia entender de onde ele tirou tal poder e como esse cara poderia estar conectado com Vincent. Mas a morena disse a ela para fechar a boca e bateu nela com força. O pássaro voou para trás e um filete de sangue saiu de sua boca. Ela praguejou e disse que tinha acabado de acordar de um sonho e que nunca seria capaz de vencer aqueles que tinham acabado de acordar, especialmente dois. Em seguida, ela deu um passo para trás com a pata. Mas outra pessoa percebeu e perguntou aonde ela estava indo. Um rapaz de cabelo rosa e capa de chuva chegou aqui e usou um feitiço de espada nela. O demônio voou para longe enquanto esse estranho a atacava. Um terceiro demônio desperto também chegou. Definitivamente, é hora de ela fugir daqui agora. Viola virou-se para Landis e disse que esse demônio era dela. No entanto, ele não concordou e respondeu que ela daria um jeito. Enquanto isso, Shili Anzan estava examinando a espada do recém-chegado e perguntou que tipo de espada era aquela, porque parecia muito legal. Viola balançou sua lâmina em direção ao pássaro e então houve uma explosão. O jovem percebeu que a garota pássaro estava tentando escapar. Então, Landis conjurou sua espada e saiu. Olhando atrás dele, o jovem perguntou a sua parceira se eles deveriam persegui-lo. E a loira lhe disse que eles não poderiam pegar um demônio voador. Um homem pobre e assustado apareceu na esquina. Ele perguntou se eles já haviam terminado de lutar. Será que ele é o pet e tudo isso é apenas um sonho? Shilingon se virou para ele e perguntou por que ele ainda estava aqui e o que tinha acabado de ver. O homem franziu a testa e disse que viu uma senhora simpática que se transformou em um monstro. Parece que ele bebeu demais. Então o homem perguntou quem eles eram. Viola empurrou o homem por trás. Shilingon começou a perguntar a garota quem era e que tipo de homem era estranho. Ela respondeu que era um terrível perseguidor do Monte Xu. O rapaz gostou da forma como ele trabalha com a espada e, portanto, perguntou a garota se ele poderia prender também. Ela respondeu brevemente que não. Em seguida, o rapaz perguntou se ele parecia atraente com o impacto. Viola não aguentou tantas perguntas e mandou o vapor fechar. Quando o rapaz e a moça voltaram para a cafeteria, viram Eric na mesa. Ele estava bem vestido e, apesar de ser tarde da noite, estava sentado de óculos escuros e bebendo sua quarta lata de refrigerante. Sua visita foi bastante inesperada. Então, eles perguntaram o que ele estava fazendo aqui. Eric respondeu casualmente que, quando Shilingon foi embora, todas as seitas se reuniram e decidiram restaurar os abrigos demoníacos. Viola perguntou se era realmente tão ruim assim. Sui ouviu uma nova palavra e achou que soava como algo pirata. E qual é a recompensa por capturar um demônio? Eric disse que eles ainda não tinham uma lista clara de demônios, mas capturar um deles o recompensaria de acordo. A recompensa inclui técnicas secretas, esquemas de batalha, pílulas, armas e até dinheiro. Todas as despesas serão cobertas por todos os sexos juntos. De repente, Viola percebeu que não estava nem um pouco surpresa com a presença daquele perseguidor assustador. Enquanto isso, Shilingon percebeu que essa era uma boa maneira de ganhar dinheiro. Eu me pergunto quanto dinheiro você pode conseguir com a mulher pássaro que eles encontraram hoje. Eric ficou surpreso por já ter encontrado um demônio. Shilingon bocejou e disse que essa mulher pássaro podia voar e que, da próxima vez, ele definitivamente a derrubaria com um punho. Viola deu um saboroso tapa na nuca do cara e disse para ele ir trabalhar, porque ela precisava conversar a sós com Eric. Mais tarde, Viola e Eric já estavam em seu escritório. A moça estava sentada em sua mesa, enquanto o rapaz estava de pé em frente. Viola apresentou a teoria de que Shilingon tem os mesmos poderes que o fundador. Eric ficou surpreso. Ela não estava tentando dizer que ele poderia ser o sucessor de Vincent? Viola respondeu que não podia provar e confirmar isso no momento. Afinal de contas, nem mesmo o mestre sabe se o fundador tem um receptor. A morena perguntou se eles conseguiriam capturar aquele demônio. Viola respondeu a ele com irritação que Landius havia interrompido e não se sabia se ele havia capturado esse demônio no final ou não. Enquanto isso, no cemitério da montanha estéreo, a ave fêmea pousou em suas patas e entrou em um prédio antigo que mais parecia um castelo abandonado. Ela abriu as portas que rangiam e caminhou até um tipo de lápide que parecia um caixão de pedra ou uma cripta. O demônio percebeu com irritação que não era tão fácil fugir daquele cara irritante que a perseguia. Um dia ele pagará por tudo na íntegra. Um brilho multicolorido apareceu acima do caixão. No alto do céu próximo, Landius estava voando, apoiado em sua espada, sobrevoando o cemitério. Ele sentiu que aquele era um lugar terrivelmente assustador. A mulher pássaro ouviu barulhos estranhos na rua e imediatamente ficou alerta. Quem poderia estar aqui a essa hora? Então ela apareceu na rua e percebeu que aquele era o cara que a estava perseguindo, aquele bastardo irritante, e porque ele não a deixava em paz de forma alguma. A de cabelo rosa disse de repente que queria se matar. Em seguida, Franzil a testa e invocou a espada com a mão, assobiando enquanto atacava o demônio. No entanto, ela teve sorte de ter asas, e por isso, voou rapidamente para cima. Não permitindo que se machucasse, por um tempo eles brincaram de pega-pega no ar. A mulher pássaro perguntou com um sorriso. Isso é realmente tudo que ele pode fazer? Relâmpagos brilhantes brilharam ao redor de Landis, e quando ele abriu os olhos, a espada, como uma espada cintilante do monte Shu, voou direto para o demônio. Assim que o brilho dos vagalumes se atreveu a competir com o sol e a lua, a espada caiu em um redemoinho brilhante no pássaro. A mulher caiu no chão com um forte estrondo. O fato é que a técnica da montanha Shu é mortal e ela não se beneficiará dessa luta, por isso precisa recuar o mais rápido possível. O demônio estava respirando pesadamente, admitindo a derrota. Naquele momento, o celular de Landis tocou em norma. Ele colocou o ouvido no alto-falante e atendeu a chamada. Disseram-lhe que tinha de voltar imediatamente, pois o mestre estava gravemente ferido enquanto guardava o selo e, portanto, precisavam muito dele. O homem de cabelo rosa voltou-se para o demônio e disse que ela tinha muita sorte hoje, pois ele não a mataria. E então, em sua espada, ele voou alto para o céu negro, onde apenas as estrelas estavam queimando. A demônio fêmea se bilou furiosamente. Como esses seres humanos são arrogantes? Afinal de contas, todos eles seriam sacrificados, mais cedo ou mais tarde, quando ela recuperasse sua força final. Enquanto isso, Viola, Eric e Shili e Anzan estavam sentados em uma grande mesa redonda e conduziam negociações importantes sobre o caso deles. Agora eles podem finalmente confirmar que os casos das crianças desaparecidas têm algo a ver com esse demônio. É um demônio alado com grande força. No entanto, ele ainda não se recuperou totalmente devido ao selo, e o homem bêbado disse que viu uma senhora simpática que depois se transformou em um monstro. Portanto, o monstro pode se disfarçar de qualquer pessoa. É possível que ele tenha se escondido em algum lugar desta cidade. De acordo com a testemunha, ele deve se parecer com uma bela mulher de meia idade. Eric respondeu que a faixa de busca pode ser significativamente reduzida e que eles precisam encontrar uma mulher com idade entre 30 e 50 anos. Sua força ainda não havia se recuperado totalmente, então era mais fácil para esse demônio se disfarçar de trabalhador migrante. Eric observou que não há muitos trabalhadores migrantes na cidade de Congai. Não será tão difícil encontrá-lo, então ele lidará com essa questão. Eles podem descansar por alguns dias. Shili Anzan perguntou a Eric para onde ele tinha ido, e ele respondeu que tinha que adivinhar. Mais tarde, na delegacia de polícia, Eric chegou lá sem ser notado e entrou no cofre, onde havia muitos arquivos que ele não conseguia descobrir. Ele teve que pedir ajuda a David para descobrir o que estava acontecendo. Depois, ele encontrou uma pasta com crianças desaparecidas e não conseguiu descobrir como isso aconteceu. O carro de Eric está acelerado em velocidade máxima. Ele virou o volante com confiança enquanto Shili Anzan e Viola sentavam-se nos bancos de trás. Agora eles tinham três suspeitos e precisavam examinar cada um deles individualmente. A loira disse que era professora de jardim de infância, uma mulher com histórico de tráfico humano e uma babá. A morena ao lado dele estava achando que a segunda e a terceira mulheres da lista eram mais suspeitas. Eric, por sua vez, pediu à Viola que lhe desse uma cerveja, pois estava com muita dor de cabeça sem ela. A moça o recusou bruscamente, pois ele deveria estar sóbrio ao volante. E Shili Anzan também concordou com isso. Eric se voltou para eles e disse que estava tentando fingir ser um pai que havia perdido o filho. E Viola o elogiou por ter feito um bom trabalho. Depois de um tempo, Eric parou o carro, saiu e se apoiou nele. Ele esperou até que seus parceiros também saíssem e então eles foram juntos para o jardim de infância. Ali, na rua, as crianças estavam brincando com um tutor. Eric fez a cara mais triste possível para tornar o fato mais verossímil possível. Afinal de contas, ele supostamente havia perdido um filho. Viola a cumprimentou e perguntou à professora se ela era a Sherry por acaso. A garota loira se virou e, de forma bastante rude, perguntou quem ela era, colocando a mão no ombro de Eric. Viola disse que ele era seu irmão mais velho e que seu filho havia desaparecido recentemente, assim como as outras crianças. Eles ouviram que o filho de alguém de sua classe também estava desaparecido e por isso vieram conversar com ela para saber mais sobre o que aconteceu. Talvez eles descubram alguma coisa. Um garotinho correu até a senhorita ali e começou a puxar sua mão para que ela fosse brincar com eles. Ela se agachou, deu um tapinha gentil na cabeça dele e disse que precisava cuidar de algo, mas com certeza brincaria com eles mais tarde. Shili Anzan tomou a situação em suas próprias mãos. Ele se sentou na frente da criança e disse que, enquanto a professora estivesse ocupada, ele ficaria feliz em brincar com ele. O rapaz exalou com relutância e, em seguida, virou as costas, parecendo concordar, mas também acrescentou que o cara era velho demais para isso. A morena ficou surpresa com essa afirmação. Enquanto isso, Shari Lee levou os convidados para o escritório, onde lhe serviu chá. Viola não puxou a borracha e imediatamente começou a trabalhar. Ela disse que eles tinham ouvido falar que uma criança havia desaparecido dessa classe há vários anos, e, portanto, eles gostariam de descobrir com a menina o que aconteceu aqui. De repente, a menina ficou agressivamente na defensiva e gritou que não era culpa dela. Ela viu um homem e uma mulher levando uma criança, e quando ela tentou impedi-los, os dois simplesmente a espancaram. Pais irracionais a culpam por esse crime. E agora, eles acham que a culpa também é dela? Viola de repente protestou rapidamente e disse que eles não estavam falando sério. Eles só não querem encontrar provas sobre traficantes de pessoas. Shari Lee abaixou a cabeça loira, desanimada, olhando para seus joelhos afiados. Ela se desculpou com os jovens por ter perdido a paciência. O fato é que esse caso, embora antigo, teve uma influência e uma pressão muito maiores sobre ela. Muitos anos se passaram desde então, mas todos ainda a consideram culpada, e ela ainda não consegue parar de pensar que, se tivesse feito algo mais, se tivesse de alguma forma evitado daquelas pessoas, tudo seria diferente agora. Viola perguntou se ela se lembrava de alguma coisa estranha que tivesse acontecido naquele dia mal fadado. Talvez haja alguns detalhes que possam ajudá-las significativamente em sua tarefa de capturar os traidores. Shari Lee começou a se lembrar de que era um dia chuvoso. Normalmente, ela voltava do trabalho para casa depois que todas as crianças já tinham sido levadas pelos pais. Mas naquele dia ela saiu cedo porque tinha de ir ao casamento. A cerimônia de casamento terminou por volta das 20 horas, e depois disso, caminhando pela rua, a menina viu uma criança sendo sequestrada e, desde então, sua vida tem sido um pesadelo. Viola tinha lágrimas nos olhos por causa da dor de outra pessoa e se desculpou com a garota com pesar por ter tocado em um assunto tão doloroso para ela, enxugando as lágrimas. Shari Lee disse que estava tudo bem. Durante toda a sua vida adulta, ela sempre gostou de crianças, caso contrário, ainda não teria trabalhado como professora de jardim de infância. Portanto, eles não devem perder a fé, pois a polícia fará todo o possível para ajudar a encontrar seu filho. Eric derramou lágrimas e agradeceu sinceramente a garota por ter contado tudo como era. Mas já era bem tarde. Era hora de irem embora, e a garota deveria voltar ao trabalho. Depois de sair do escritório, Eric enxugou as lágrimas e disse à Viola que não sentiu nenhum cheiro ruim vindo dela, o que significa apenas uma coisa, ela não é o alvo deles. A loira também concorda que essa garota ama sinceramente as crianças e não as roubaria por nada. Quando os dois saíram, viram Shillian Zam brincando de pular corda com as crianças. As crianças elogiaram o cara por sua resistência, embora ele mesmo estivesse morrendo de cansaço. Ele estava todo suado e sem fôlego e provou para as crianças que não era tão velho assim. Do lado de fora do prédio do escritório, Viola disse a Eric que esse David parece uma criança. Eric, também olhando para o rapaz, respondeu que ele era corajoso o suficiente, mas que não era um jovem muito treinado para ter tal força de combate, e é por isso que eles precisam ajudá-lo. Viola disse que no domingo, depois de um tempo, esse rapaz ainda terá poder de combate, mas agora é muito mais importante para eles capturar o demônio que rouba crianças. Eric disse de repente que não havia sorrir há muito tempo. Ela precisa esquecer o passado, porque eles ainda têm um longo caminho a percorrer. O mentor tinha um drink na mão, e a loira pegou o frasco de suas mãos. Com certeza ele poderá ter uma conversa franca com ela assim que parar de beber. Um pouco depois, a campainha tocou e uma multidão de crianças pequenas correu para os pais, que as esperavam na rua. Sherry Lee pediu a elas que não tivessem pressa e fossem até seus pais com cuidado. E, se eles não estiverem aqui, devem definitivamente voltar para ela. De repente, uma mulher se sentou na frente de uma menina e lhe entregou um pirulito multicolorido. Aparentemente, o nome da garota era Lindsay, e a mulher lhe disse que sua mãe não poderia vir buscá-la porque estava muito ocupada e, portanto, a mulher iria buscá-la. Timidamente, a menina disse à mulher que sua mãe havia lhe pedido para não falar com estranhos e não aceitar nenhum presente deles, mesmo que fosse o doce mais delicioso do mundo ou qualquer outro brinquedo ou coisa. A mulher respondeu com um sorriso que estava tudo bem. Sua mãe pediu que ela lhe desse um doce. A menina olhou desconfiada para a mulher e perguntou quem ela era. A mulher sorriu de forma menos doce e respondeu que era colega de sua mãe e que, se ela fosse com ela, com certeza a levaria para casa. Xili Anzã olhou para essa mulher e percebeu que ela se parecia com uma das suspeitas do dossiê. Biola e Eric se voltaram bruscamente para ele e perguntaram onde ela estava, e então viram que a mulher já estava vendo a menina o mais longe possível. Eric ordenou que a seguissem rapidamente e Xili Anzã correu imediatamente, mas o mentor impediu esse idiota com uma mão. Afinal de contas, eles deveriam segui-la sem serem notados e não deixar que ela descobrisse tudo, e não correr na frente para que sejam notados o mais rápido possível. Xili Anzã disse que entendia tudo. Ele deveria se esgueirar e ficar nas sombras. Em seguida, os três olharam para a esquina, onde a mulher estava de mãos dadas com a garota. Eles viram que o estranho estava colocando o bebê no carro, segurando a porta para ela, e então o carro começou a se mover, e o trio correu atrás dele. Enquanto corriam atrás do carro, Xili Anzã perguntou por que eles não tinham ido de carro também. Eric o chamou de cabeça dura e idiota. O problema é que o trânsito está uma loucura a essa hora e eles com certeza ficariam presos no trânsito. Enquanto isso, a bebê estava sentada no banco de trás do carro, segurando um delicioso doce na mão. Ela estava olhando pela janela e de repente percebeu que eles não estavam dirigindo a caminho de casa. Como o carro não lhe era familiar, ela decidiu perguntar à mulher para onde estavam indo. Então, a mulher parou o carro bruscamente, abriu a porta traseira e, em um tom imperativo, disse à criança que saísse do carro rapidamente. Lá eles estavam esperando por um carro vermelho completamente diferente e duas pessoas próximas a ele. Olhando por trás dos arbustos, Xilingon perguntou ao mentor se eles deveriam sair agora e salvar a garota. Eric lhe disse para esperar um pouco. Enquanto isso, a garota percebeu que havia algo errado com o afogamento e perguntou, em pânico, quem eram todas essas pessoas e o que queriam, e então acrescentou com confiança que estava indo para casa. Os dois homens que estavam esperando por eles na rua antes ficaram insatisfeitos com o fato de a mulher ter trazido uma menina em vez de um menino. Afinal de contas, a menina não custaria muito. A mulher agarrou a garota pelos ombros e respondeu maliciosamente que eles tinham vários funcionários na cidade, com todos os pontos de observação e controle. O homem tem sorte por ela ter pelo menos essa menina. A bebê se contorcia em um aperto de aço e chorava muito porque queria ir para a mãe. O homem bateu em seu rosto e prometeu jogá-la no mar se ela continuasse a chorar. A garotinha esfregou a bochecha vermelha do golpe e reprimiu o soluço, que estavam implorando para sair. Os olhos de Ling Chan, que estava olhando para tudo isso, se iluminaram com uma chama brilhante. Ele mandou tudo para o inferno e disse que não podia mais assistir ao tormento dessa criança. Eric disse a ele para se acalmar, mas já era tarde demais. O cara saiu de trás dos arbustos, e Eric apenas revirou os olhos e suspirou cansado. Esse cara usou seu jeito diabólico. Viola também não se afastou e começou a lutar com um dos dois homens. Ela o golpeou brutalmente no rosto, deixando-o com marcas vermelhas, sem poupar esse canalha. A mulher e o segundo homem não esperavam que alguém os encontrasse aqui. Eles olhavam horrorizados para tudo o que estava acontecendo. A garota se virou para seus salvadores e começou a pedir ajuda. Xilian Zan chutou o segundo homem, e ele caiu no chão com toda a sua estupidez. Então, a mulher percebeu que só poderia fugir daqui para não compartilhar o destino de seus parceiros. Mas assim que ela agarrou a maçaneta da porta do carro, Eric agarrou sua mão e disse calmamente que ela não podia, que não conseguiria escapar da punição. Viola pisou em um homem careca e gritou com ele. Como ele se atrevia a roubar crianças? E mesmo no meio do dia, como ele se atrevia? Eric se aproximou dela por trás e lhe disse para se acalmar. Caso contrário, ele espancaria esse homem até a morte. A loira estava respirando pesadamente e estava terrivelmente irritada com esse canalha. Nesse momento, Tsai Ling de Xung acariciou os cabelos castanhos da bebê e pediu que ela se acalmasse e não chorasse porque eles haviam derrotado todas as pessoas mais que queriam levá-la para algum lugar desconhecido. Ele também lhe disse para não seguir estranhos da próxima vez. Em resposta, a garota apenas tentou se acalmar e prometeu que não faria isso novamente. Algum tempo depois, a polícia chegou ao local do crime e levou os três criminosos, colocando-os em uma van da polícia. Sherry Lee também chegou ao local e abraçou a garota com lágrimas nos olhos. Ela se arrependeu loucamente de não tê-la seguido e lamenta muito que tudo tenha acabado assim. A garota se levantou abruptamente e começou a agradecer freneticamente aos jovens que haviam estado em seu escritório por terem salvado a criança. Ela não consegue nem imaginar o que aconteceria se uma criança fosse roubada novamente. Que ela, de fato, tinha que ficar de olho. Xilind Zong coçou a cabeça e disse que era a coisa certa a fazer e que todos fariam isso. Eric virou-se para Viola e disse que não esperava que ele fosse ajudar a resolver o caso de tráfico de crianças durante a caça aos demônios. Viola franziu a testa e disse que eles eram pessoas normais, não os demônios que estavam caçando. Eric tomou outro drink e disse que, aparentemente, a babá estava por trás de tudo isso. O vídeo chegou ao fim pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.